A gente pode lançar mão de corticoides, inibidores da tosse, porque geralmente essa tosse pós-Covid é uma tosse seca. Então a gente não pode ficar inibindo a tosse daqueles pacientes com uma tosse produtiva, uma tosse com catarro. Por quê? Porque quando a gente ceda essa tosse, que tem catarro, o catarro fica preso, fica lá dentro. E isso vira um meio de cultura para a bactéria e pode vir daí uma infecção bacteriana, uma bronquite bacteriana ou uma pneumonia, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode lançar mão de antitucígenos, porém na tosse seca. Tosse produtiva a gente realmente evita.